Bora lá galera, hoje é o segundo dia de Tio Hand Tapping, vamos lá? Tio Hand Tapping Então o passo a passo é aqui ó, Mi Si, eu vou fazer sempre na mão direita a nota Ré e Sol aqui, a melodia vai ser pedal e o Sol baixo que vai andar, Mi Si, Ré Lá e Dó Sol, é sempre Mi e aí só a quinta que é Si, Ré só a quinta que é Lá e Dó só a quinta que é Sol e sempre fazendo a mesma melodia aqui na mão direita, fica assim ó Devagarinho Repara que o meu polegar fica sempre apoiando aqui ó, no braço, pra não ficar com a mão livre É Pode ser tanto o dedo 1 e 3 aqui ó, como o 1 e 4, eu faço 1 e 4 E aí 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 E aí